Sinhinho! 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 É mesmo? Eu já consigo ver Que a foda se vê Oh, não! Tô com pobre menina! Eu sei essa poesia Já consigo acreditar Sem pós Tem tanta pena Tem tanta Sim, vou Vou tentar Já sei ter Eu vou Eu já sei ver o que ser Eu vou Tentar Voar